Oi gente, é um enorme prazer estar com vocês aqui. Antes de mais nada eu queria me apresentar. Talvez você me conheça das redes sociais, talvez do Manhattan Connection, talvez das muitas palestras que eu fiz Brasil e mundo afora nos últimos anos. Mas o que talvez você não saiba é que na minha história, no meu histórico de trabalho, eu passei 20 anos trabalhando em instituições financeiras no Brasil, na Europa, em Wall Street, onde eu por muito tempo fui responsável por recomendações de investimento para alguns dos maiores investidores globais em países emergentes e particularmente no Brasil. E essa experiência me ensinou muita coisa. Me ensinou como olhar ao que está acontecendo no mundo e correlacionar e ligar um monte de informações que às vezes parecem desconexas. E principalmente, a partir daí, tirar informações que ajudam na tomada de decisões. Tomada de decisão das nossas carreiras, dos nossos negócios, dos nossos investimentos, de como conseguir financiamento para um negócio. E é isso que eu pretendo trazer para vocês. Mostrar como fazer isso e mais especificamente, como aplicar esse tipo de conhecimento exatamente no momento que a gente vive. Mas hoje eu queria focar numa outra coisa, que são as mudanças trazidas pela pandemia e quais são as consequências que isso vai trazer para a nossa vida e para os nossos negócios e para os nossos investimentos, para o nosso bolso. A primeira grande coisa que eu queria deixar clara é o seguinte, é provável, ou pelo menos possível, que vocês já tenham escutado um papo sobre o novo normal. Novo normal é a ideia de que a gente vivia de uma forma antes da pandemia, a pandemia veio e chacoalhou as nossas vidas, mas ela vai passar, ela vai acabar. E que quando ela acabar, isso vai se estabilizar de uma forma diferente. A gente volta a algo normal, mas diferente. Bom, eu só concordo com metade dessa história. A metade que eu concordo é que a nossa vida depois da pandemia não vai ser igualzinha ela era antes. Algumas coisas serão, sim, diferentes. A parte que eu não concordo é que ela estivesse estável antes e que ela vai estar estável depois. Não, a gente já vivia um monte de transformações muito aceleradas antes da pandemia, a pandemia chacoalhou muito e essas transformações que eram rápidas se tornaram ainda mais rápidas depois da pandemia. Deixa eu ser um pouco mais específico o que eu quero dizer com isso aqui. Por que a gente está vendo a tecnologia mudando tanto, os modelos de negócios ficando cada vez mais diferentes? funda, e já estava vendo isso, antes da pandemia começar. Porque tem três fatores que determinam o quanto acontece inovação em qualquer momento, em qualquer lugar do mundo. Três macro fatores. O primeiro deles é a quantidade de ideias novas que surgem. E ideias inovadoras, ao contrário do que alguns acham, não nascem no vácuo. Elas não nascem do nada. Eu acho que a gente foi muito influenciado pelaquela história do Arquimedes, que um belo dia um sujeito sai correndo, pelado da banheira, gritando eureca, e a impressão que a gente tem é que aquilo saiu do nada. Foi uma ideia... Só que esqueceram de contar a parte mais importante dessa história, que é tudo que o Arquimedes aprendeu antes de entrar na banheira. Todas as informações que ele já tinha na cabeça, e que de repente deu o clique, que possibilitou que ele percebesse algo novo. Para o surgimento de ideias inovadoras é igualzinho. Eu, por exemplo, Nesse exato momento eu estou gravando essa nossa conversa em Itu, no interior de São Paulo. Eu, em Itu, aqui, hoje de manhã, eu entrei na internet e vi uma informação que um cara criou um negócio novo em Oslo, na Noruega, e um outro que criou uma outra coisa diferente em Xangai, na China. Um terceiro fez um negócio super interessante em Natal, no Rio Grande do Norte. Eu, em Itu, baseado nestas três informações e nestas três ideias, tive um estalo, um clique de uma ideia nova que eu nunca teria sem a informação desses outros três caras. A questão é muito simples. A internet conectou quatro, mais de quatro bilhões de pessoas. E hoje, nos nossos bolsos, ao alcance das nossas mãos, a gente tem um monte de informação, como a humanidade nunca teve, só para vocês terem uma ideia, quando eu era criança, estou me datando, contando essa história. Mas, enfim, é verdade. Quando eu precisava de uma informação, eu ia na enciclopédia do ano anterior. A informação era velha e de difícil... A enciclopédia era um negócio cavalar que ocupava metade da biblioteca gigantesco. E a informação era velha. Hoje, a gente tem informação atualizada no segundo e na nossa mão. O resultado disso aqui é que está mais fácil do que nunca juntar informações, ter acesso à informação e criar coisas novas. Só que uma ideia inovadora, a própria palavra já fala, não é uma inovação. É uma ideia. Para você transformar a ideia em realidade, faltam duas coisas. A primeira coisa que falta é tecnologia que permita que isso aconteça. Então, o que eu quero dizer com isso aqui? Eu posso ter uma ideia sensacional, fantástica, mas se não tiver como fazer com que aquilo vire realidade, já era. Por exemplo, se eu tiver uma ideia de como as pessoas poderiam ter uma experiência super fantástica, maravilhosa, flutuando pelos ares, mas eu não consigo fazê-las flutuar, não tenho a melhor ideia de como fazer isso acontecer, passa de uma ideia louca. O que acontece é que um monte de tecnologias que chegaram no que eu chamo ponto de maturação recentemente, que é aquele momento no qual elas já se desenvolveram o suficiente para poder transformar um monte de coisas, permitem que ideias que antes não tinham como passar de ideia para a realidade, hoje podem. Por exemplo, inteligência artificial. A gente acha que é um negócio novo. Nada de novo. Inteligência artificial é um conceito que tem seis décadas. Aliás, eu usei inteligência artificial em 1994 para prever o que ia acontecer com mercados futuros de bolsa e de câmbio no Brasil. Só que de lá para cá, a capacidade de processamento dos computadores cresceu absurdamente. Talvez vocês já tenham ouvido falar na lei de Moore, que é aquela lei que mostra que a quantidade de transistores que a gente tem em cada chip dobra a cada um ano e meio e dois. E com isso, a velocidade de processamento dobra ou a gente tem uma redução do tamanho do chip equivalente e uma redução do custo. Moral da história. Hoje, um computador comum só quer ter um efeito exponencial. Então dobrou um ano e meio, depois, três anos depois é quatro vezes, quatro anos depois é oito, cinco anos depois são dezesseis vezes, sete anos depois são trinta e dois e aí vem. De 1994 para cá, que é quando eu usei isso aqui, a capacidade de processamento dos computadores já é mais de um milhão de vezes maior do que era quando eu usei. E isso é como eu usei. Desde que surgiu o conceito de inteligência artificial, ela é 264 bilhões de vezes maior. E aí, o que ela é capaz de fazer aumenta brutalmente. Mas esse é só um exemplo. Aí a gente tem realidade virtual, realidade aumentada, você tem blockchain, você tem o 5G que vai viabilizar um monte de coisa. Por exemplo, veículos autônomos com a latência muito baixa, que é o tempo de resposta entre o sinal e o comando que é dado e a resposta do aparelho que está conectado, você consegue conectar vários automóveis através do sinal de 5G um com o outro e não é que é um veículo autônomo, o trânsito fica inteiro autônomo. Ou, se você pensar em telecirurgia, um sujeito está em São Paulo operando um paciente que está em Manaus, se demorar muito entre o sinal que o cirurgião deu e o robô executar aquilo em Manaus, de repente já não é mais para fazer aquilo, porque o sinal vital do paciente mudou. Como fica muito pequena essa latência, é possível fazer telecirurgia. Esses são só dois exemplos, mas eu poderia dar vários outros exemplos de tecnologias que passam a ser viabilizadas por tecnologias de base que permitem que elas possam avançar. A gente tem internet das coisas e tantas outras, sem falar em saltos ainda maiores que virão em breve, por exemplo, com a computação quântica. Todo aquele crescimento que eu falei de capacidade de computação que levou 70 anos para acontecer, de repente, em um único salto que é o que a computação quântica faz, vão ter saltos maiores do que esse. Enfim, isso é para dizer o seguinte, se você acha que houve muita transformação nos últimos anos, prepare-se, ela vai ser muito maior, porque hoje nós temos mais ideias do que nunca, mais tecnologias que permitem com que aquelas ideias virem realidade e aí vem o último fator. Tudo isso é muito bacana, mas tem um detalhe, se não tiver dinheiro, você não consegue usar essas tecnologias para transformar aquela ideia num novo negócio, num novo modelo de negócio em algo inovador e diferente. Só que nunca houve tanta disponibilidade de financiamento para inovação como nós vemos hoje. Para ser um pouco mais específico, o que a gente está vendo neste exato momento é a maior disponibilidade de financiamento para inovação que a humanidade já viu. Por quê? Porque, no caso dos países desenvolvidos desde a crise financeira global em 2008, no caso de alguns países emergentes também, no caso brasileiro mais recente, pós-pandemia, os juros caíram para os menores níveis da história e lembra para quem daquele exemplo que eu dei, lá na primeira aula quando eu falava que não era um bom negócio se financiar o governo grego com taxa de juros negativa, quem quer pagar para financiar um governo grego que de repente não vai nem te devolver o dinheiro, você faz o seguinte, os juros ficaram muito baixos ou até negativos, separa uma parte do teu dinheiro e resolve financiar aquela ideia meio maluca daquele menino numa garagem que provavelmente vai dar errado, mas se der certo, você pode multiplicar aquele dinheiro por cem, mil, cem mil vezes. Resultado? Disponibilidade de capital de investidores anjo, de empresas de venture capital, de empresas de private equity, de fundos de investimento voltados para inovação, IPOs, lançamentos de ações de empresas novas, inovadoras e startups, nunca a gente viu nada parecido com o que está acontecendo. E é só a pontinha do iceberg. Isso aqui vai acelerar ainda mais em 2021, o que vai colaborar para acelerar ainda mais o processo de inovação que a gente tem. Bom, e aí é que entra a pandemia nessa história. As tecnologias, os modelos de negócio já estavam avançando de forma significativa e substancial. O que mudou com a pandemia não foi que surgiram novas tecnologias por conta da pandemia. Não é verdade. O que mudou foi a adoção de tecnologias que já existiam. Então, por exemplo, talvez o exemplo mais marcante esteja ligado à aceleração da transformação digital. Um monte de coisa que era feita no mundo físico, quando as pessoas têm que ir para casa, vai para o mundo digital. Talvez os exemplos mais óbvios, e-commerce, por exemplo. A gente teve, só nos primeiros seis meses de pandemia, um crescimento maior da participação do e-commerce no total de vendas do comércio do que a gente tinha tido em todos os dez anos anteriores. Isso já ia acontecer, esse crescimento da participação do e-commerce se não tivesse pandemia. Mas o que levou seis meses ia levar três, quatro, cinco anos para acontecer. aconteceu em seis meses. E isso aconteceu com várias outras tecnologias. Por exemplo, plataformas de teleconferência. Muita gente já tinha usado, mas a imensa maioria nunca tinha ouvido nem falar. Eu lembro de um caso no começo da pandemia que me chamou muito a atenção. Logo na primeira semana depois da quarentena, eu tive uma reunião com um executivo muito sênior que estava no conselho de uma empresa e eu tive a reunião com esse cara e ele estava participando da primeira teleconferência da vida dele e completamente atrapalhado que é muito comum a primeira vez que alguém está usando uma tecnologia nova. Por uma coincidência, eu tive uma segunda reunião com ele uma semana depois. E nessa segunda reunião ele atrasou um pouco para entrar. Na hora que ele entrou ele estava pedindo desculpa porque ele falou que ele estava saindo de uma videoconferência que ele tinha acabado de fazer com o neto dele e que então ele perdeu a noção do horário na teleconferência com o neto. O que tem de interessante é que uma semana antes ele nunca tinha usado aquilo nem profissionalmente. Uma semana depois ele já estava usando também na vida pessoal dele. Muito rapidamente aquilo se transformou em algo comum, normal, na vida de todo mundo. A gente passou a ter festa por videoconferência e aí vem a parte importante. Acelerou brutalmente a adoção. Pense em restaurante e serviço de delivery. Vários já tinham antes da pandemia. mas um monte não. Hoje você não encontra um restaurante que não tenha plataformas de delivery associadas a ele. Telemedicina. A capacidade dos médicos fazerem uma consulta à distância, a tecnologia já estava lá. Sabe o que faltava? Regulamentação. Primeira semana da pandemia foi regulamentado. A capacidade dos médicos pedirem receita de remédio ou pedido de exame de forma virtual dava pra fazer. Mas eles não faziam. Regulamentado assim que foi feita a pandemia. O que eu quero dizer que isso aqui é o seguinte. Seja pelo lado do consumidor, seja pelo lado do regulador, o que a pandemia fez foi acelerar brutalmente um monte de coisa que já iria acontecer. Mas iria acontecer dali a 1, 2, 3, 5, 10 anos o que aconteceu às vezes dali a 1, 2, 5, 10 dias. Acelerou demais isso tudo. Por que isso é importante? Quando a gente soma as duas coisas, os fatores que eu dizia primeiro que determinavam muita adoção de novas tecnologias com muita adoção de coisas que mudam e tornam mais rápido as mudanças de novos modelos de negócio, a consequência disso tudo aqui é prepare-se. Forma como você vive, como você trabalha, como você investe, não vai ser a mesma. Aliás, por isso que eu criei esse curso para poder ajudar as pessoas a se prepararem para essa realidade. Um exemplo que mexeu e vai continuar mexendo com a vida de todo mundo é o trabalho em casa. Home office. Não é novidade. Já existe há muito tempo. O que mudou é a quantidade de gente que experimentou home office. E alguns gostaram, outros não. Segundo as pesquisas, pelo menos inicialmente, muita gente gostou. Tem uma pesquisa da USP, por exemplo, que com 1.200 executivos que ficaram trabalhando em home office, mostra o seguinte, 70% deles, se puderem escolher, não querem nunca mais voltar para o escritório. 19% querem voltar assim que haja condições. E 11% falaram, para mim, tanto faz. Podemos ficar no escritório, podemos ficar aqui, talvez alguns dias no escritório, outros trabalhando de casa, enfim. Uma outra pesquisa interessante, essa é uma pesquisa global, mas eu quero trazer os dados associados ao Brasil. A pesquisa disse o seguinte, mais da metade dos trabalhadores brasileiros considerariam até mudar de emprego para ter o benefício de poder trabalhar de casa. porque aí eles podem passar mais tempo com os filhos, perdem menos tempo no trânsito, ganham mais tempo que antes, talvez fosse usado tempo e energia, que era gasto no trânsito. Aí ele pode fazer um curso que ele sempre quis fazer ou ganha tempo para fazer ginástica que ele queria fazer, mas não conseguia arrumar tempo, enfim. Moral da história, isso aqui está causando uma revolução no mundo do trabalho, que eu acredito que só começou. Porque uma coisa que está acontecendo já em função disso aqui é que as empresas, várias, aliás, até duas das empresas que eu sou sócio passaram por isso. O próprio Triple A, o AA Inovação, passou por esse processo. A sede do AA Inovação sempre foi em Curitiba. Quando começa a pandemia, depois de algum tempo, a gente fala, faz sentido a gente ainda ter uma sede física? Fechamos o escritório. A partir daí, se a gente não tem escritório, calma, não precisa contratar só gente em Curitiba. A gente contratou gente de Porto Alegre, gente de Brasília, gente de Belo Horizonte, e poderia contratar de qualquer lugar do mundo. E a mesma coisa no caso da minha empresa de São Paulo. Só que isso vale dos dois lados. Isso vale do lado das empresas que hoje tem um mercado de trabalho que é global para contratar, mas vale do lado das pessoas. Alguém, não importa onde estiver, pode pegar um emprego, também não importa o que for. Aliás, uma outra coisa que aconteceu é que já surgiram os vistos de trabalho para home office. Tem 11 países nos quais você consegue um visto de trabalho para ir morar no país, só que você não vai trabalhar para uma empresa daquele país e nem vai trabalhar naquele país. Você só vai morar lá, a Estônia é um exemplo. Então você vai morar na Estônia ou você pode ir para, tem várias ilhas do Caribe que criaram isso. Você vai lá, trabalha no local, vai pagar imposto lá e é por isso que é o interesse desses locais, mas vai ter a chance de viver em um lugar paradisíaco e estar trabalhando para uma coisa que não está nem relacionada àquilo ali, visto de e-commerce. Meu ponto com essa história toda é que vem uma revolução que só começou no mundo do trabalho e, aliás, uma revolução que provavelmente vai ter um movimento pendular com ida e volta. O que quer dizer isso aqui? Num primeiro momento, essa virada para o home office se beneficia do fato que as pessoas trabalharam juntas fisicamente por muito tempo, criaram relações, se conhecem, a cultura da empresa foi desenvolvida ali, vai para o home office e tudo funciona. Agora, depois de algum tempo, nem todas as empresas vão ter capacidade de criar essa cultura de longe em um ambiente virtual. Talvez muita gente volte. Talvez alguns dias trabalhando de casa, outros trabalhando no escritório, o meu ponto é que vem grandes mudanças aí. Só que essas mudanças impactam todo o resto. Eu vou detalhar mais na outra aula, mas o ponto que eu quero só para pegar essa do home office, o que acontece para dar alguns exemplos? Então, espera aí. Vou pegar só com o exemplo como isso impacta o mercado imobiliário, mas impacta tudo na vida. Deixa eu pegar o mercado imobiliário como exemplo. Então, espera aí. Eu, por exemplo, vivo em São Paulo, só que eu não tenho vivido em São Paulo desde junho. O que aconteceu? Quando as aulas foram para o virtual, os meus filhos não tinham aulas físicas, a gente falou, espera, a gente pode estar em qualquer lugar. A gente foi para o interior de São Paulo, em São Paulo eu vivo em um apartamento, a gente foi para uma casa em Itu, que é de onde eu estou fazendo essa gravação, onde eu estou perto da natureza, tenho uma qualidade de vida muito maior, e muita gente fez isso, muita gente foi para a praia, muita gente foi para o campo, gente foi para o interior, mas calma. Então, se as pessoas começam, podem ter acesso às oportunidades do mercado de trabalho de São Paulo sem estar em São Paulo, muita gente pode sair de São Paulo, do Rio ou de outras megalópolis. Mas espera, se as pessoas começam a sair de São Paulo e não vão todo dia para o trabalho, o trânsito em São Paulo diminui. Calma, se eu não vou todo dia para o trabalho e o trânsito está menor, será que faz sentido pagar muito caro para estar morando na Faria Lima, lugar super nobre em São Paulo, muito bem localizado, onde você tem do lado das melhores oportunidades de emprego que tem lá, mas tem gente morando em apartamentos de 19 metros quadrados. O cara fala, peraí, e se eu, para usar o exemplo da cidade de São Paulo, eu atravesso a ponte e vou para o Morumbi e de repente eu tenho um apartamento lá de mais de 100 metros quadrados que me custa a mesma coisa do que isso aqui? Será que faz sentido? Fazia antes porque o trânsito era um inferno, então o cara não queria pegar aquilo ali, ele vinha todo dia e perdia muito tempo. mas o trânsito melhora, ele não vai todo dia, começa a mudar. Então você começa a ter uma mudança no tipo de imóvel, na localização de imóvel, cidades que se beneficiam ou que saem perdendo, então o interior sai ganhando com isso, a praia sai ganhando, o lugar de natureza mais bonita sai ganhando, lugares que têm boas escolas no interior, porque qual é a dificuldade de gente que está saindo, por exemplo, de São Paulo para outro lugar? Peraí, se eu tiver filho em idade escolar e não tenho uma opção de uma boa escola, não vai ser para esse lugar que eu vou. Por exemplo, com domínios horizontais, vamos pegar o mercado imobiliário de novo como exemplo, mudar tudo no mercado imobiliário. Então o que aconteceu isso? A demanda por escritórios caiu, então o mercado voltado para escritórios piorou. Como a pandemia também forçou várias lojas a terem que ficar fechadas, shopping centers em determinados momentos, a demanda por esse tipo de espaço caiu. Então esses dois nichos no mercado imobiliário sairão perdendo em compensação. Quando você pega o que acontece com imóveis no interior, imóveis em condomínios horizontais, imóveis de praia, fazendas, tudo isso teve um aumento brutal de demanda, aumento de preço. Outra coisa, as pessoas passaram mais tempo em casa e falaram, opa, está na hora de reformar a casa. O tipo de imóvel, como eu dizia antes, o imóvel que era mais beneficiado era o imóvel mais próximo da região central, mesmo o imóvel menor. De repente, começa a ser mais valorizado um imóvel que tem mais espaço, porque se eu passo mais tempo em casa, eu preciso de mais espaço. Dentro da casa, do apartamento, muda, porque a área de convivência, a área, uma coisa é, eu só vou pra casa pra dormir, o que que importa? Meu quarto. Outra coisa não, se eu passo o dia inteiro em casa, a área onde eu passo mais tempo, a sala, um escritório, o que que seja, se torna mais importante. Muda o design das casas, muda o design dos apartamentos, do que é valorizado. Só que se eu peguei um exemplo, eu podia pegar todos, porque vão pegar algumas outras consequências, eu tô pegando só um exemplo, tá? Que tá ligado à mudança causada pelo home office, mas eu poderia pegar várias outras. Mas pegando do home office, quando as pessoas saem de casa, perdão, deixam de ir todo dia pro escritório, o que que acontece com aquele restaurante que serve almoço perto do escritório, se agora muito menos a gente vai pra lá. O grande ponto aqui é que ao mesmo tempo que aquele escritório que tava na região central, perto de onde as pessoas trabalhavam, muita gente trabalhava, talvez hoje ele tenha menos clientes, tem que repensar o que tá fazendo, sem falar em que alguns talvez já tenham fechado ou vão fechar, nasceu a possibilidade, quando as pessoas estão passando mais tempo em casa, em locais mais distantes, de um crescimento e um surgimento de um comércio de bairro e até de restaurantes lá, onde antes não era possível. Então, a gente tem um monte de transformações que são consequência da primeira transformação. Então, começa com essa transformação digital que se acelerou, que por sua vez gerou a possibilidade do home office, que ela, por sua vez, fez com que tivesse uma mudança, onde as pessoas não só trabalham, mas onde elas vivem, e aí tem um monte de outros negócios que precisam se reestruturar, se reprogramar em função disso aqui. E é exatamente para isso que eu quero chamar a atenção de vocês. Como na vida de vocês, como no trabalho de vocês, como no negócio de vocês, como no investimento de vocês, essas mudanças todas que a gente está passando vão gerar oportunidades, desafios. Para quem entender, as oportunidades são gigantescas. Para quem não entender, os desafios podem ser enormes. Muito obrigado por estar comigo. E aí Legenda Adriana Zanotto